Ora muito, bem-vindos. Um incêndio, ou melhor, uma família feliz, a mulher estava à espera de um filho, veio um incêndio, o homem começou a ficar doido, muito provavelmente as contas começaram a se acumular por causa de, deixaram de ter posses, por causa de um incêndio, não sei, e ele começa a agir de uma forma extremamente agressiva para com a sua mulher, perde o direito à criança, não sei, tudo muito por aí, ok? Espero que vocês estejam a acompanhar e a curtida, sério. Eu ia dizer que estava tudo, tipo, o chão está podre, nada mais consegue crescer, eu vejo a terra a mexer-se. O homem está completamente perturbado. Eu tenho medo de olhar para trás agora. Mas talvez por causa da queima o sol deve ter ficado afetado. Eu tenho medo de olhar para trás. Eu tenho medo de olhar para cima do lado de pois é um sul histar, mas talvez sem pobreza que houve na sua salvação tão прикabentida. Não tenho medo. Estou somente de pegar essa погulher pela frente à morte. Eu pergunto a fruição de sua ação, porque esposo eu puder estar bementeede warmedoокойmente. Tem um Pô, mas parece que o vento está saudável O que é que está aqui atrás agora, hã? Hã? Creators block Ok, manos Eu estou a tentar entrar para trás e eu estou a roçar de uma coisa Uma parede What the fuck O que é que estou a colar aqui? Uau, mano, como assim, caraças? Como assim, mano, tudo muda e tu não te mexes quase nada, mano, que fenomenal, o jogo está extremamente bem conseguido. Pessoal, peço a vossa atenção aqui para isto. O pintor começou a enviar cartas para saber a chamada segunda opinião. Tu, quando vais ao hospital e queres saber a opinião sobre uma condição de uma pessoa, ou tratamento, podes pedir segundas opiniões até perceberes o que é que realmente pode ser feito. Aqui no caso, ele já tinha enviado 16 cartas a pedir segundas opiniões a vários médicos. E aqui começa uma coisa interessante que é para nós ouvirmos. Eu examinei o caso com os meus colegas e tal e espasmos involuntários dos músculos não é uma coisa que seja comum com pacientes que tenham sofrido queimaduras severas como a tua mulher sofreu. Aquilo que tu referes como a freakish grin, que é tipo um grito, ou gemidos muito altos, pode ser alguma manifestação de dano nervoso. De qualquer das maneiras, o riso maníaco que tu mencionaste não parece que seja um sintoma. Eu sei que tu percebes... A gente percebe que tu queres que a tua mulher fique boa, mas tens de perceber que este é um processo que leva muito tempo e tal e tal. Manos, vejam aqui, o pintor começou a dizer que a mulher estava a ter espasmos, estava a ter gritos alucinantes, risos, maquiavélicos, tipo cenas doidas. Eu não sei se era ele que estava a imaginar isto tudo, se era realmente aquele incêndio que foi mais do que apenas o incêndio. Que cena tipo meio creepy, meio assustadora, não acham? Eu acho. Espero que vocês gostem assim desta pausazinha que eu paro para ler, porque eu quero não estar a falar todo... Este aqui é... é os espasmos. Mano, tem luz ali ao fundo. Apple! Megando! E... Cara! Agora, então... E aí... É... E aí... Neste aqui... Eu acho que o dinheiro... É... É... Eu preciso andar... Memórias Restantes Estou a ficar aterrorizado, amigos Mãe do céu Mas não é sério, tu andas a ver morcegos agora em casa? Dizem que eles estão a comer outros raptos Amigos, será que o pintor estava doente? Ou será que a mulher é que adoeceu de uma forma diferente? Vamos lá em frente A porta já abre agora? E esta? Também abre Vamos ver a porta Isto é a porta da saída da casa Mas eu penso Da saída da entrada Temos dois caminhos Mano, isto é tão estranho Isto é tão estranho Até hoje o jogo nunca me deu dois caminhos Ah, eu não vou entrar neste quarto Esqueço Agora ficou fechado Ita José Mano, é muito interessante aqui a cena Vocês percebem? Abril 4 Já foi depois Uns meses valentes Depois do incêndio Ela já está a escrever melhor Esta é uma carta da mulher E ela começa a dizer algumas coisas sobre o seu marido Encontrei uma coleção de garrafas esta manhã Eu sei que é difícil para ele Mas ele devia saber que isto Não devia ficar aqui ainda Para mais com uma criança pequena na casa Isto é irresponsabilidade Estão a ver? Aqui As incompatibilidades com a mulher e com o homem Os problemas que eu estava a ter depois da Isto é horroroso, carasias A esperança mata a mente Mãe do céu Fiquei com pena de não ter visto aquele quarto Agora posso pôr para os dois lados? O homem começou meio mal a alucinar, estás a perceber? Ele começou a ver a mulher como um monstro mano Só pode ter sido isso Abandon? Abandon hope Abandona a esperança enquanto tu podes Mano que horror, que horror, que horror Será que ele estava a desistir da mulher? Será que ele queria matar a mulher? Sério que vocês meteram uma banheira aqui cheia de sangue? Eita mano Ele começou a... Ele começou a... Mano ele começou a desenhar... Ele começou a ver... Ele começou a ver ratos e... 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 E tudo o que seja... Mano estás a ver? Terra podre que não consegue criar semente Ratos Todo tipo assim de coisas sujas e imorais Ele começou a ver em todo lado Quatro portas Quatro portas Marcucasti Quatro portas Um somente Estão mais Que eles sejam